DJ Dancinho, pequeno no tamanho e gigante no talento. Agacha no peru, supiru, 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 sup Vai, 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 vai fumando, vai fumando e sentando Vai bebendo e fudendo, vai, 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 vai Se rasta lá pra viela, essa perereca pula, 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 pula Aspadinha no chão, essa perereca pula, 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 pula Essa perereca pula Agacha no peru, agacha, agachamento, agacha, agachamento Pra todas as pontas subindo, pra todas as pontas e descendo Pra todas as pontas e descendo O deseito a vida ali, o deseito a vida ali Vou no chão, vou no chão, vai, 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 vai Ela tá dançando o pudazinho, pudazinho, pudazinho Ela tá dançando o pudazinho, pudazinho, pudazinho Ela tá dançando o pudazinho, pudazinho, pudazinho